Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa vai ajudar os municípios catarinenses a prevenir e enfrentar desastres naturais. A medida viabiliza o repasse de recursos do BRDE para as prefeituras investirem na melhoria da infraestrutura e na construção de sistemas de drenagem e de contenção de encostas, por exemplo. O montante previsto é de mais de meio bilhão de reais. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto